O dobrão espanhol encontrado num submarino alemão no meio da selva, quem diria? Sir Francis Drake leva um tiro por Sully. Sir Francis e seus quebra-cabeças elaborados. Sir Francis Drake leva um tiro por Sully. Não. Obrigado por nada, São Dimas. Hum. Sim. 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 Na mosca. Toma essa. É isso aí. Toma essa. Agora sim. Isso. Tô com plástico. É, pode vir. Te peguei. Muito ninja. Ei, Ney, você tá vindo comer? Sim, sim, já tô indo. É, acabou a brincadeira. Não é mais o meu estilo agora. Essa aventura foi doida. Tá vendo? Nossa. Essa aí ficou muito boa Nisca, você está atrapalhando? Você ficou muito tempo lá em cima Eu estava fazendo uma pesquisa Ah, então é assim que chama agora Estava mesmo Ei, você podia pegar a comida? Estou terminando aqui Ah, tá, claro Obrigada Começou Pronto, ótimo Terminou? Terminei Ah Sabe, deve estar longo e com erros de digitação, mas para isso que tem editor, né? Nossa, estou morrendo de fome Parece bom Como foi seu dia? O quê? Eu não entendi o que você falou Desculpa Desculpa, como foi seu dia? Foi um dia bom Um dia normal no paraíso Eu tive que tirar um monte de lixo de um rio Pelo menos você pode nadar, né? E aí, achou algum lixo interessante? Ah, uma coisa brilhante Era um caminhão do começo do século XXI Que achamos Os nativos chamam ele de carreta Nossa, que legal Mas tudo isso é muito chato Me fala do artigo Bom Começou como um textinho sem graça Sobre turismo em Bangkok Mas aí, né? Eu não acho que a revista vai gostar do meu ponto de vista Porque Todo mundo Comentou na hora que a poluição está densa demais Que dá para sentir ela invadindo os pulmões Assim que você desce do avião E aí O artigo deu essa regravolta O que foi? Onde é que você está? Eu estou aqui Sendo espetado por um garfo É Por quê? Continua Estava bem interessante Estava? É Interessante Qual o assunto do artigo? Como? Hã? Esse aí? Uhum É O povo de De Bangkok E a poluição E como não se consegue Pegar voo para lugar nenhum E não se consegue respirar Uau Desculpa Não, essa foi ótima Mas eu passei perto Não é? Num estado diferente Mas é Você passou perto O Jameson falou de novo Do trabalho da Malásia? O Jameson sempre fala Do trabalho da Malásia Olha Nate Eu acho que você devia aceitar Sabe Eu não quero Sério Sabe Ele nem tem a permissão A gente combinou Eu não aceito mais Esse tipo de trabalho Não vale a pena Ok, mas ele Não parece ser tão arriscado assim, tá? E se é só permissão? Não dá Podia chamar o Sullivan Não vê ele faz o que? Uns dois anos? Dá pra deixar isso pra lá? Ok, eu só não quero que você recuse por mim Eu não vou aceitar isso por mim, ok? Olha, eu te agradeço Tá bom Eu vou lá lavar a louça Peraí, eu lavo Não, peraí Você lavou ontem à noite Não, você cozinhou Eu lavo, tá bem? Quer dizer Ao menos, ao menos Me deixa tentar fazer por merecer Deixa eu Te desafiar, ok? Você vai me desafiar? É, é Nesse treco de jogo da TV Eu vou ultrapassar a sua pontuação Vai ultrapassar a minha pontuação No meu treco de jogo da TV? Acho que tá com medinho Não sabe nem o nome dele Nem preciso saber o nome disso Já te vi jogando Só pular, correr E eu tenho talento pra isso Ah, sério? Então, vai encarar aí Vambora Beleza, vamos nessa Ok, observa e aprende É, tô aprendendo É isso? Não, tem que carregar Carregar? Sim Isso tá demorando muito Você que é impaciente Quando a gente liga uma coisa A gente espera Ok, vamos lá O que que foi? Não Não, é que Como é que Como faz pra começar? É, só apertar o botão start É, eu sei Tá bom Entendi Entendi Ok, você tem que correr Em direção à câmera Correr pra câmera Entende E o círculo é o ataque giratório E aperta a X pra pular Ok, corre pra longe daquela pedra O que é aquela pedra Tá atrás de mim? Só foge dele e pronto Eu não fiz nada pra pedra Fiz o ataque giratório Isso foi Hum, como foi tão ruim O que é aquilo? Uma raposa? É um marsupial Parece uma raposa Tipo, uma raposa de jeans Tá, quebra as caixas Raposa quebra as caixas Marsupial E é, tipo, o que ele faz? É uma raposa e não realista Perfeito Aliás, raposas não conseguem fazer isso Não é incerto Que essa... Acho que doeu mesmo Ah, mas por que você pode Ajudar a isso? Que sou muito boa Eu sei Porque as pessoas gostam Ah, que louco Você caiu no buraco Você? Eu faço culpa Você morreu Seja como é realista Eu teria saído do buraco Eu preciso aprender a escalar Escalar sempre foi útil pra mim Última vida Tá, vai com tudo Tá, pegue a foto Pra que esse óleo não foi? Consente A raposa Supial O que? Já acabou? Você que pediu Ah Sacanagem Eu tava quase lá Dá pra tentar de novo E aí, melhor de três? Meu carro tá precisando de uma boa lavada Vai começar a me zoar agora, então? Tem esse modo chamado fácil Acabei de ligar ele Tá bom É bem mais fácil Fica falando Fica falando O que você vai fazer? Eu tô te avisando O que você vai fazer? Fala, na vida real O que você vai fazer? Me mostra Tô te avisando E aí, o que você vai fazer? 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 Você tá feliz? É, mas é claro E você? Hum Hum? Sério? Vem cá. Ainda não abrimos. Tá fechado. Qual é, cara? Tá, tô indo. Idiota. Então, posso ajudá-lo? Sim, é. Eu tô procurando o meu irmão mais novo. Tem sua altura. Mais magro. E certamente menos grisalho. Sam? Que bom te ver de novo, Nathan. Meu Deus, Sam. Peraí, ei, ei. Vai com calma. Vai com calma. Como? Eu pensei que você... Vi você ser balhado. Sim, você viu bem aqui. Nossa. Os médicos, eles, os médicos, eles me remendaram e me jogaram de volta pra cela. Sim, mas eu... Eu fiz ligações, eu olhei por todo lugar. Tudo que eu ouvi, tudo que encontrei, confirmava a sua morte. Nathan, matamos um guarda, ok? Eles queriam que eu apodrecesse naquela cela e quase conseguiram. Nossa, se eu... Cara, se eu soubesse, eu teria ido atrás de você. Você teria voltado. Eu sei, Nathan. Eu sei. Mas o importante é que eu estou livre. Ei, ei, você está bem? Preciso de ar. Não vai sair e me deixar pra trás, vai? Eu poderia. É muito pra digerir, sabe? Como? Como você saiu? Quando você saiu? Como veio parar aqui, me achou? Certo, certo. Vá com calma, tá? Senta aí. Quero saber de você, hã? De mim? É. Sobre o quê? Bom, liguei pra alguns contatos. Me contaram histórias bem loucas. Nossa, que histórias? Baleado, pendurado num trem descarrilhado no Himalaia. É, isso... Aconteceu mesmo. Vamos, cara. O que eu perdi? Nossa, senhora. Por onde eu começo? Pela melhor parte. Tá. Lembra da nossa teoria sobre o Sir Francis Drake ter forjado a própria morte? Sim. Sim. Ele fingiu. Encontrei o caixão. Na costa do Panamá? Sim. Sim. Certo. E pra confirmar, eu explorei tudo. Sim. Não tinha corpo. Mas, no fundo, tava seu antigo diário. Tá me tirando? Então, o que eu posso dizer? Outra cidade perdida, destruída. Saímos com vida. Por pouco. Inacreditável. É? É. É, e foi. Queria que estivesse lá. Não, é literalmente inacreditável. Você me disse que se deparou com outra mina arqueológica de ouro e não sei como você conseguiu sair sem levar nada. Sim, comigo é sempre assim, eu acho. Mas, sabe, eu peguei algumas buchigangas aqui e ali. Deu pra pagar o carro, a casa, a aliança de casamento. A aliança, eu tô casado. Não acredito. Helena, aquela Helena, minha esposa. Você precisa conhecer. Hoje à noite, jantar, na minha casa. Você vem pro jantar, eu conto tudo sobre você. Merda, preciso contar sobre você. Nathan, eu tô cheio de problemas. Quê? Do que tá falando? Que tipo de problema? Nome Hector ao casar sua familiar? Sim, o chefão das drogas. Carneceiro do Panamá, certo? Por quê? É uma história de tanto, mas... Foi meu colega de cela no ano passado. E foi assim que eu saí da prisão. Eu tô te queimando. Eu tô teimando. Tá bom. Tchau. E aí, eu tô teimando.